Fiz um teste musical Numa grande orquestra Fiz um teste musical Numa grande orquestra Os pintinhos, os pintinhos Piu, 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 piu As galinhas, as galinhas Co, 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 co Todos juntos, todos juntos Piu, 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 piu Ai, eu canto muito Desculto e parabéns Fiz um teste musical Numa grande orquestra Fiz um teste musical Numa grande orquestra Os gatinhos, os gatinhos Miau, 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 miau Os cachorros, os cachorros Au, 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 au Todos juntos, todos juntos Piu, pau, 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 pau Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês Tchau, vamos cantar direito Vou opinar, tá bom, gente? Tchau, vamos lá Fiz um teste musical Numa grande orquestra Fiz um teste musical Numa grande orquestra As vaquinhas, as vaquinhas As ovelhas, as ovelhas Todos juntos, todos juntos Tchau, 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 tchau Obrigado.